Em Hong Kong, as manifestações tiveram a maior afluência desde que os recentes protestos começaram. As pessoas aproveitaram o feriado do Dia Nacional da China para estragar a festa às autoridades oficiais. Foram centenas de milhares nas ruas do território. O líder do movimento Occupy Central diz que os protestos só acabam quando o governo aceitar as exigências. Todos nós queremos acabar esta ocupação o mais depressa possível, mas quem é que pode acabar com ela? Acredito que este governo pode, se der uma resposta sincera às nossas questões e pedidos, a ocupação acaba. Leung Chun-ning tem de se demitir já. O chefe do governo de Hong Kong está apostado em não mudar uma vírgula às regras eleitorais que os manifestantes querem ver mudadas antes das eleições marcadas para 2017. Esperamos que todos os setores da comunidade trabalhem em conjunto com o governo para que o processo eleitoral decorra de forma pacífica, racional e no respeito pela lei. Palavras que não convencem o movimento Occupy Central e as outras forças que exigem uma mudança. A cerimónia de hastear da bandeira numa praça central em Hong Kong foi morna e aconteceu por entre vaias de estudantes. Já na praça Tiananmen, em Pequim, foi aplaudida por milhares de pessoas. Tchau, tchau.